Oi gente, tudo bem? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu dividi esse vídeo em duas partes porque achei que ficou muito longo e eu queria explicar tudo direitinho pra vocês. E desculpe por ontem não ter vindo esse vídeo, eu tive problema na edição, tive problema no envio. Ai gente, foi um rolo. Essa semana tá bem difícil pra mim, gente. É a penúltima semana do trabalho, que eu ainda não contei, mas vou contar tudo aqui pra vocês no vídeo, já tinha comentado, né? E tá bem puxado essas últimas semanas, por isso que eu atrasei essa semana nos vídeos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Em dezembro estamos aí com muitos vídeos pra vocês. Então vai deixando seu joinha pra mim, que é muito importante. Se inscrevendo, se você não é inscrito, muita gente que assiste o canal não é inscrito, então confere aí se você ainda não é inscrito nesse canal. Teremos muitos tutoriais, tanto de maquiando cliente, quanto pra fim de ano, viu? E a lista, né? Vai estar aqui embaixo com todos os produtos usados. Hoje eu separei os meus favoritos de atendimento, tanto de cliente, quanto quando eu vou sair. São meus produtos favoritos, tipo um favoritos do ano que vocês me pediram. Então é basicamente isso. A pele que eu tô fazendo aqui hoje pra vocês é uma preparação que eu uso pra peles resistentes, pra durar muito mais, uma pele bem iluminada e a minha pele favorita. Então a gente aplicou todo o passo a passo, né? Hidratante, primer, esse iluminador, desculpa gente, iluminador líquido que eu amo usar em pele, principalmente em cliente, porque eu acho que fica super iluminada. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá? Gosto de usar esse corretivo da Fundy, gente. Ele não tem numeração, porque quando eu comprei ele, era uma época que a Fundy não fazia numeração aos produtos. Então ele é um tom assim, meio de pele, tipo um caramelo da Maquie. Eu amo ele porque ele é muito resistente ao calor. Você pode lacrimejar que ele não abre, ele não escorre. De verdade. Por isso que eu uso muito em cliente, tô sofrendo porque não vou conseguir encontrar ele pra comprar novamente. Vocês viram aí que eu apliquei bruma, né, na esponja, pra facilitar a espalhabilidade e ficar mais fininha esse corretivo, porque a gente ainda vai vir com a base. A base do Ana, apesar de eu ter comprado ela recente, mas é a minha favorita, é a da Boca Rosa. Gente, que base resistente, uma base muito boa pra atendimento. Muita gente me pergunta que base que eu uso. Eu uso outras que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, mas a base da Boca Rosa é uma das que eu estou usando muito. Com certeza eu vou colocar nos meus favoritos desse ano, porque foi a maior descoberta de todas as bases baratinhas. Baratinhas não, né, mas nacionais, digamos assim. Vamos seguir agora pro contorno. Bom, meu contorno do ano, eu acho que da vida, é o Pecan de Maquie. Já falei pra vocês que, gente, eu não troco, não compro outro, até porque uma vez eu troquei e deu ruim no meu atendimento. Então não adianta, o Pecan é meu favorito. Sempre diluo ele com o próprio diluidor da Maquie e dá perfeitamente. Eu aplico aquele pincel e esfumo com o outro pra tirar todas as marcações direitinho. Também aplico no nariz ali com a linguinha de gato. Vem que eu nem queria fazer um contorno mega no nariz dela, mas queria deixar só aquela sombrinha. Então aí eu apliquei com língua de gato e esfumei com o outro pincel que a gente tava usando. Próximo produto, gente, é um amor e ódio esse corretivo da Natura, porque ao mesmo tempo que eu amo, eu não amo. Mas com certeza, gente, eu uso ele muito, mesmo eu não curtindo ele, é um corretivo maravilhoso, cobertura, pigmentação. Ah, ele é perfeito, gente. De todos os meus corretivos, assim, o que eu sempre pego mais pra usar é ele. Então, favoritíssimo desse ano, com certeza. A numeração dele é a 24, que é pra iluminar. Eu tenho o 22... Eu não sei se o 22 é pra iluminar, o 24 é o tom de pele, eu tô na dúvida. Bom, pó compacto da vida de atendimentos é o da Vizela. Gente, que pó incrível, né? Eu não gostei muito do corretivo, da duração, mas o pó é sensacional e eu quero comprar outros tons também. Quando eu fiz a minha pele negra, vocês me indicaram também Vizela pra pele negra, então com certeza eu vou comprar mais cores. Ele é sensacional, gente. Eu uso ele na pele bem molhada e ele sela a pele... A pela não, né? Ele sela a pele incrivelmente, sem escurecer, sem tirar o iluminado da pele. Então eu apliquei em toda a parte clara e depois eu vim com o pó solto por cima, selando tudo. Bom, o pó solto é o amor da minha vida, o da Fund principalmente. Gente, esse é o bege claro, tem um fundinho de cor, mas ele não escurece, nem deixa esbranquiçado. Ele é perfeito, eu uso ele em todos os meus atendimentos. Eu amo os pós da Fund, viu, gente? São incríveis. Contorno, óbvio, não te como, né? Nem tem como falar que não. É claro que é o da Pulpa, gente. Foi o maior investimento que eu fiz. Ele é bem caro, só que ele vale muito a pena. Se você tá procurando um contorno que não é cinzente e dê praticamente pra todos os seus clientes, pode confiar. Ele é caro, mas vale a pena. Vamos agora tirar o excesso. E, gente, eu acho que eu nunca mostrei essa dica pra vocês, né? Meu Deus, olha eu contando os meus segredos de maquiadora, hein? Acho que eu também nunca usei aqui, porque eu uso muito isso em atendimento. Tirar o excesso do pó solto, de qualquer outro pó, com um iluminador. Esse iluminador é da Fund, ele é tipo branquinho, mas com fundo dourado. Ele é um pó iluminador, isso mesmo. Eu tiro o excesso de todos os pós com esse pó, que ele deixa a pele bem vissosa e bem iluminada. Ele é perfeito. Ele é incrível pra fazer isso e deixa a pele bem vissosinha, sem nada marcado, sabe? Ou aquela coisa que parece que tá com cimento na cara. É bem perfeito. Vamos agora seguir pro blush, gente. Meus blushzinhos eu amo todos, não tem um ou outro. Mas o que eu acho, assim, que eu mais gostei, são esses triozinhos da My Life, que são meus favoritos real. Vamos seguir pro iluminador. O iluminador que eu mais uso em atendimento é esse da Fund, porque ele não tem fundo. É um tom que combina com todo mundo, então, além do brilho intenso, ele dá certo pra todo tipo de atendimento. E é meu favorito real. Adoro ele mesmo. E esse ano, gente, eu usei demais. E aí, gente, olha, nossa pele tá pronta, nossa preparação de pele. O que vocês acharam? Quero saber. Esses foram meus favoritos do ano, digamos assim, né? Comenta aqui qual foi o produto desse ano que você mais amou, que você mais usou, aquele que você olhou e falou, nossa, gente, esse era o tal produto. Ou se é todos. Comenta aqui que eu quero saber, que eu já fico em indicação, né, pra próxima compra. Espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos. E obrigada por estarem aqui. Na segunda-feira eu já vou trazer o passo a passo daquele olho maravilhoso nessa modelo. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!